Atlético Paranaense, Bragantino, zagueiro ao seu, marca a bobeira, João Santos rouba e Silvio completa, Bragantino 1 a 0. Reação do Atlético, Odemilson manda para a área de bicicleta, o zagueiro Ney corta mal, Moreno acerta a bomba, agora Moreno está aí, 1 a 1 no placar, grande gol. Mas o Bragantino quer ser campeão brasileiro e vai para cima, Odemilson bobeia, João Santos cruza, Silvio marca um golaço que merece vários replays, a gente mostra só um por enquanto, olha aí, final, Atlético Paranaense 1, Bragantino 2 do campeonato 2.